Antes dos cinco recetas do planeta Terra, ainda no tempo dos dinossauros, antes da fundação do Jardim do Éden, as pessoas têm curiosidade para saber o que tem dentro de um capacitor de micro-ondas. Alienígenas já vieram à Terra para tentar descobrir o segredo, mas não descobriram. Mesmo antes da construção das pirâmides do Egito, ainda na época dos gigantes nefilins, já havia essa curiosidade. Aí você vai ver agora, vou abrir devagarinho enquanto você prepara o seu espírito, o seu coração, para quando você ver a revelação, você está preparado para o que você vai ver. A sua curiosidade vai ser morta nesse exato momento que eu estou sendo um assassino de curiosidade. Começou a cair um óleo aqui, deixa eu pegar aqui um vasilhão pré-histórico para colocar dentro. Pronto, esvaziei aqui um pote de manteiga para usá-lo para colocar esse óleo dentro. Esse óleo não serve para nada, viu? É óleo de transformador. Tem gente que usa isso aí para botar na cabeça para afinar o cabelo, mas eu não recomendo, eu não recomendo. Então você já viu que se você abrir uns dois mil capacitores desses aí, você vai ter uns dois litros de óleo aproximadamente. Vamos continuar aqui abrindo. O seu coração já deve estar preparado, o seu espírito, para quando você ver o que tem aqui dentro, você não cair para trás ciscando e não morrer. Na verdade, capacitores desses já foram abertos. O meu amigo Zé Rocha, que trabalha com micro-ondas, ele já abriu um capacitor desse aqui, mas ele abriu rápido demais. Aí o pessoal, quando estava vendo, aí todo mundo fez carreira no meio do mundo, ninguém assistiu porque ninguém aguentou ver a cena. Um abraço para o meu amigo Zé Rocha, e vocês vão lá e procuram no canal dele, que ele tem um vídeo muito antigo, antes da inteligência artificial, ele já abriu um capacitor desse aqui. Então está aqui o capacitor, está aqui aquele resistorzinho que tem dentro de 10 mega ohm, esse aqui serve para descarregar o capacitor, se o seu capacitor continuar carregado depois de desligar, é porque esse resistor aqui está queimado. E se você usar o capacitor fora da alta tensão, em 220 por exemplo, esse resistor aí também queima, viu? Então aqui vamos retirar aqui o interior do nosso capacitor. Vamos primeiro abrir mais um pouquinho aqui esse alumínio aqui, para ele não sair arranhando. Esse copinho aqui, para que é que eu vou usar isso aqui, seu Alberto? Você pode usar para muitas coisas, de repente se você gostar de tomar uma pinga, você pode usar ele como uma taçazinha para tomar uma pinga. Você vai ver que é um enrolucrozinho muito legal de alumínio. Agora vamos puxar aqui com todo o cuidado do mundo, que é para você não cair ciscando no chão e não morrer na hora que você vê a grande revelação. Pronto, tiramos aqui. Parece um masto de cigarro, mas... Olha, você pode usar isso aqui para botar seu cigarro dentro. Já imaginou você chegar na oficina com esse cheio de cigarro? E esse papel que eu estou com ele na mão, isso aqui é um isolante, para quem trabalha com ventiladores e quer isolar aquela partícula lá, você pode utilizar, você pode guardar no cantinho. Aqui está a bobina, é uma bobina de alumínio com poliéster. Esse plástico é poliéster, na verdade são duas bobinas dessa aqui, que mais na frente ela vai... Eu estou desenrolando aqui, você está vendo somente uma, mas são duas. Se continuar desenrolando, você vai encontrar a segunda folha, onde a primeira folha vai estar no... O final dela vai estar num desses polos e o final da segunda folha vai estar no segundo polo. Esse plástico aqui que não tem nada aqui, é somente para continuar o isolamento, isolamento para carcaça. E aqui começa a primeira folha. Essa folha aqui vai direto até ser interligada num dos polos, que são esses pinos que você está vendo no meio. Mas você, se continuar desenrolando, você vai achar a segunda folha, que o final dela vai estar no segundo polo. As duas folhas são do mesmo tamanho. Não vou continuar desenrolando não, porque nós estamos no estado do Ceará. Se continuar desenrolando, nós vamos atravessar o estado do Piauí. E está aqui o copinho aqui, que você pode usar a cachaça, para tomar a sua cachaça lá no boteco. Bate ele no bolso, leva a gente de cachaça. O óleozinho aqui, que o pessoal usa para... Tente que passa aqui no joelho, para desinflamar. Bom, então aqui nós já descobrimos o... segredo do que existe dentro de um capacitor. e é o seguinte, eu agora vou continuar assistindo aqui o Detetives do Prédio Azul, depois que eu terminei aqui de Detetives aqui.